Quero perguntar ao nosso senhor Por que é que um homem sofre como eu? Por que é que a sorte de mim se afastou E a felicidade desapareceu Não sou criminoso, não sou desordeiro Para ser na vida castigado assim Pelo que estou vendo, estou mesmo só Meu anjo da guarda esqueceu de mim Eu não tive sorte nem felicidade Com a mulher primeira com quem me casei Nem com a segunda não dei pra viver Por que separamos também eu não sei Com a mulher terceira hoje sou casado Mas o meu sistema com ela não dá Parece que até existe feiticeiro Querendo fazer nós dois separar Se existe mesmo feitiço entre nós Vou pedir a Deus com fé e demor Vou pedir Jesus, São José e São Marco Nossa Mãe Maria, Virgem Santa e Pura Vou pedir os anjos guerreiros no espaço Para consumir todos os mandingueiros E mandar de volta cem mil vezes a mais O tal de feitiço contra os feiticeiros O tal de feitiço contra os feitos O tal de feitiço contra os feitos O tal de feitiço contra os feitos E mandar de volta cem mil vezes a mais Pra ser na vida E mandar de volta cem mil vezes a mais